Em março de 2019, Stephanie Fernandes de Oliveira, 20 anos, foi morta a facadas no bairro Cantelmo. O acusado pelo crime é o ex-companheiro dela com quem foi casada por 4 anos. Ele foi preso dias depois em Inéas Marques. O pai da vítima contou na época que a filha era constantemente agredida por ele e já havia registrado vários boletins na delegacia. O caso de maior repercussão no sudoeste foi o da costureira Marlida Silva Frizanco, morta pelo marido em junho de 2016. Após dois anos do desaparecimento e mesmo sem o corpo nunca ter sido encontrado, José Frizanco foi condenado a cumprir pena de 30 anos e 8 meses pela morte e ocultação do corpo da esposa. Nos dois casos, o desfecho judicial só foi possível graças à lei Maria da Penha, sancionada em agosto de 2006, quando surgiu a necessidade de inibir os casos de violência doméstica no Brasil. Depois disso, foi escolhido o agosto como mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Para essa psicóloga, a forma mais eficaz de combate à violência doméstica está na conscientização. Nós precisamos sim falar sobre temas polêmicos, temas importantes que muitas vezes são velados e que aumentam significativo aqui no sudoeste, no Brasil e no mundo. Então, nós precisamos sim falar no sentido de alertar a população, a comunidade, de como se proteger e como desenvolver relações saudáveis para não entrar em situações de violência. De acordo com a profissional, a temática é crescente aqui no sudoeste e diagnosticada no consultório, principalmente entre adolescentes. Os sinais de abusos psicológicos geralmente são os mesmos. A agressão verbal, nenhuma agressão física, ela começa, é muito raro que ela comece já na parte física. Ela começa no namoro, com as proibições, com a coerção, com os maus tratos, a violência verbal, que são os xingamentos desnecessários, enfim, nenhum xingamento é necessário. Então, são as palavras, então é preciso cuidar já desde o namoro. Nenhuma violência doméstica, ela começa na relação de casamento. Em Marmeleiro, o projeto Marias, desenvolvido pela equipe de proteção especial do Departamento de Assistência Social, trabalha no combate à violência e auxilia mulheres a superarem situações difíceis que viveram na própria casa. Vão alguns profissionais de forma voluntária falar sobre o empoderamento feminino, vão falar sobre a questão da autoestima, profissionais da área da nutrição, educador físico, vários profissionais que vão falar sobre também os direitos da mulher. Isso faz com que elas consigam encontrar caminhos para sair e superar de situações difíceis no qual elas vivenciaram. A analista de comportamento acredita que a melhor forma de combate à violência doméstica ainda é falar. Quanto mais a gente falar quais são esses caminhos, quem são as redes de proteção, quem elas podem recorrer, aí elas vão estar mais autoconfiante para buscar essa ajuda.